Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Saber é Poder! No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma fruta muito especial e querida por muitas pessoas, a banana. Quem nunca saboreou uma banana madura no café da manhã ou no lanche da tarde, não é mesmo? Mas você sabia que a banana tem muitas propriedades medicinais e é uma fruta muito versátil na culinária? Mas antes não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado de novas postagens. A banana é uma fruta tropical que é originária do sudeste asiático, mais especificamente do arquipélago das Filipinas. Acredita-se que tenha sido introduzida na África e na América pelos árabes, durante as rotas comerciais que estabeleceram entre o século VII e XIII. Atualmente, a banana é produzida em diversos países. Como o Brasil, Índia, Equador e Filipinas, sendo o Brasil o segundo maior produtor de bananas do mundo. A produção de bananas é feita em grandes plantações, chamadas de bananás, que geralmente se encontram em áreas com clima tropical. O transporte das bananas é feito através de caminhões, barcos ou aviões, dependendo da distância e do destino final. É importante lembrar que as bananas são frutas muito perecíveis e precisam ser transportadas com cuidado para que não estraguem durante o processo. Mas, além de ser deliciosa, a banana também possui propriedades medicinais que fazem dela uma fruta muito importante para a nossa saúde. Ela é rica em vitaminas e minerais, como a vitamina C, a vitamina B6, o potássio e o magnésio. Esses nutrientes ajudam a fortalecer o sistema imunológico, a regular o funcionamento do intestino e a manter a saúde dos ossos. Além de ser uma fruta muito saudável, a banana também é muito versátil na culinária. Ela pode ser usada em diversas receitas, tanto doces quanto salgadas. Por exemplo, as bananas verdes podem ser cozidas e utilizadas em preparações como o escondidinho de carne seca ou como acompanhamento de pratos com molhos picantes. Já as bananas maduras são excelentes para o preparo de sobremesas, como bolos, tortas e pavês. Elas podem ser usadas em receitas como a tradicional banana split ou ainda em sobremesas mais elaboradas, como a banoffee pie, uma torta de banana com doce de leite e chantilly. A banana também pode ser usada em receitas saudáveis, como em vitaminas, smoothies e bols de frutas. Ela pode ser combinada com outras frutas, como morangos, kiwis e maçãs, para criar um mix de sabores delicioso e nutritivo. E se você gosta de preparar pães e bolos em casa, experimente acrescentar bananas amassadas à massa. Elas ajudam a deixar a massa mais úmida e macia, além de adicionar um sabor delicioso às suas receitas. Enfim, as possibilidades de uso da banana na culinária são muitas. Seja em pratos doces ou salgados, ela é uma fruta muito versátil e saborosa, que pode ser utilizada de diversas formas na cozinha. Entre as propriedades medicinais da banana, destaca-se o fato de que ela pode ajudar a reduzir os níveis de estresse, graças ao seu alto teor de triptofano, um aminoácido que é convertido em serotonina pelo nosso organismo. A serotonina é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar e felicidade. Além disso, a banana também pode ajudar a controlar a pressão arterial, graças ao seu teor de potássio. O potássio é um mineral que ajuda a regular o equilíbrio de fluidos do nosso corpo, o que pode ajudar a diminuir a pressão arterial. Outra propriedade medicinal da banana é a sua capacidade de ajudar a regular o sono, graças ao seu teor de magnésio. O magnésio é um mineral que ajuda a relaxar os músculos e a reduzir a tensão, o que pode ajudar a melhorar a qualidade do sono. A banana também possui outras vantagens para a saúde. Ela é rica em fibras, o que pode ajudar a regular o trânsito intestinal e a prevenir a constipação. Além disso, as fibras também podem ajudar a controlar os níveis de colesterol no sangue. A banana também é uma boa fonte de antioxidantes, como a vitamina C e o manganês. Os antioxidantes ajudam a proteger as células do nosso corpo contra os danos causados pelos radicais livres, que podem levar ao envelhecimento precoce e a doenças como o câncer. Outra propriedade medicinal da banana é o seu teor de carboidratos de absorção lenta. Isso significa que a banana libera os carboidratos gradualmente no nosso organismo, o que pode ajudar a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis ao longo do dia. Isso é especialmente importante para pessoas com diabetes, que precisam controlar os níveis de açúcar no sangue. Além disso, a banana também é uma fruta muito recomendada para atletas e praticantes de atividades físicas, pois é rica em carboidratos e potássio. Os carboidratos fornecem energia para o corpo durante o exercício, enquanto o potássio ajuda a prevenir câimbras musculares. Por fim, vale ressaltar que a banana é uma fruta muito acessível e fácil de encontrar em qualquer lugar do mundo. Ela pode ser consumida em qualquer hora do dia, seja como um lanche rápido, seja como um ingrediente em receitas mais elaboradas. Com tantos benefícios para a saúde, a banana é uma fruta que não pode faltar na nossa alimentação diária. Enfim, como podemos ver, a banana é uma fruta muito importante para a nossa saúde e bem-estar. Ela possui diversas propriedades medicinais que podem ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida. Além disso, é uma fruta muito versátil na cozinha, podendo ser utilizada em diversas receitas. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima!